O que é que muda de cor aqui? Não posso que não. Tô só vermelho mesmo. Olha ele, você dá uma foto com o seu celular aqui, hein? Não, não vai não, pera aí. Ah, vamos lá. Mais um, mais um. Tem, não, tá bonito. Esse ano tem o dobro de luzinha, parece. Por causa daquilo ali, é então. O ano passado só tinha isso aqui, olha. Esse aqui é legal, né? Não é, papai? Não é? É ambulância. Tô achando que é ambulância, pra atravessar o trânsito mesmo. Olha que lindo. 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 Pegando alguma coisa, pelo menos. O que? Você tá com seu celular aí? Tá quase que em bateria. Ah, tá todo mundo lá. É o Papai Noel. Tô falando que sei. É, outro. Quer ver mais um Papai Noel? Meu Deus do céu. Você já viu um lá em São Pedro? Mais um. Ah, tá aqui o ar. Pois é. É, tirar uma foto só pegando aqui, olha. No meu o que? No meu celular? Gente, eu quero comer. Vou tirar foto com a mão só. Segura aqui, amor. Eu vou tirar foto com a mão só. Olha, olha a foto. Tem uma foto que eu quero ver com a mão só. Tipo assim, tem uma foto que eu quero ver com a manga. É, tem uma foto que eu quero ver com a manga. É, tem uma foto que tem alguém morrendo na hora. Isso, continua com a foto. Ixi, eu vou tirar foto. Vamos tirar foto. Não, sempre que eu quero ver com a manga. Depois eu quero ver com a manga. Eu vou tirar foto. Agora eu vou tirar foto. Olha lá, é 5, 1, 1, 2, 1, por que que eu fiz isso, é? Por que, cara, 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 cara Tem que escutar o cara do presente, mano Ai, que legal Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Obrigado, obrigado Falei, ah, tô jogando bala, eu tô fumando, não vou nem poder pegar, aí pegou aqui a bala Ah, lá é o motoclubo Ah, não, 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 não A CIDADE NO BRASIL